Música A educação é fundamental para a construção de um país diferenciado, né? Trazendo um pouco Paulo Freire, ela não muda a sociedade, mas ela muda o cidadão que pode mudar uma sociedade. Então é por isso a educação tem sido tão atacada. Música Nós estamos, infelizmente, nesse momento, numa calamidade da educação. Eu penso que nós estamos diante da maior ofensiva de privatização da educação pública brasileira. Música O que nós estamos vendo é que a crise vem aprofundando, a crise econômica, a crise social, a crise política, a crise moral. E nada daquilo que disseram que resolveria os problemas do país foram resolvidos. Eu não vejo outra saída a não ser ir para as ruas e dizer o que se pensa. Música Olha, 2016, a característica principal é um golpe de Estado, em que a classe dominante se junta, a classe dominante brasileira, perpetra o golpe através de um impeachment forjado. Essa aqui é a questão mais importante do ano. Agora, para que tudo isso? Isso, para implantar uma nova ordem política, econômica, social dos interesses deles. Isso quer dizer que eles pretendem, inclusive, nessa nova ordem fundada por eles, retroceder o país há muitos anos atrás. Isso é que é importante a gente considerar. Foi um ano muito difícil para os brasileiros. Aliás, para a América Latina, que víamos construindo toda uma perspectiva de processo democrático e, de repente, nós, as forças antidemocráticas, que não se conformaram com a derrota nas urnas, vieram e a ofensiva foi muito grande sobre os trabalhadores. Música 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 E para a educação não foi diferente. Nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, tivemos um ano de perdas. Um ano onde os direitos da educação foram suprimidos, recursos para a educação, com leis, projetos de leis que de imediato foram aprovados e transformados em leis que tiravam o direito do povo a uma educação pública de qualidade, que é uma luta grande, tem sido uma luta nossa durante muitos anos. Música Estamos vivenciando tempos difíceis no nosso país. Mas, infelizmente, a situação dos professores é grave, porque as medidas que estão apresentadas, elas vêm trazer retrocessos e a retirada de direitos. Nós conclamamos os professores para conhecer não só essas medidas, mas também para lutar contra elas. Nós que tínhamos uma perspectiva de esperança, com o plano nacional de educação, com a valorização da carreira, com a valorização, inclusive, de mais incentivos educacionais, agora, com essas medidas, nós temos aí a perspectiva de amordaçamento dos professores. Música Música Nós queremos uma educação que permita a liberdade de expressão e a forma crítica de pensar, tanto do aluno, quanto dos demais atores que compõem a nossa rede de ensino. Nós também precisamos de uma educação mais includente, ou seja, que os programas sociais de inclusão na sociedade, como o ProUni, sejam revitalizados e sejam ampliados, para que os filhos dos trabalhadores possam ter acesso à universidade de qualidade. A existência negra é essa porra! Isso aqui não vai ter arredor! Eles estão atacando o poder, porque a gente está se unindo! Nós estamos unindo de verdade! A gente está aqui! Vamos enfrentar! Vamos passar por ela! E vamos dar o dar esse espelho! É o nome do Senhor Jesus! Liberdade de caráter de caráter de caráter! Liberdade de caráter de caráter! Liberdade de caráter 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 de cará que também é um absurdo, porque a gente não sabe se boa parte, inclusive, vai conseguir se aposentar com o que eles estão pretendendo. E mudança, inclusive, nas leis trabalhistas, uma precarização do trabalho que eles vão aprofundar também com isso. Então é uma situação muito adversa para a grande maioria do povo. É como quem diz assim, a gente vai se salvar e vocês que se lasquem. Eu penso que a 5.5 termina o ano de 2016 colocando aí, vamos dizer, uma pedra em cima de todos os sonhos ideais de 20 anos da sociedade. Da forma que está sendo feita, está se colocando a grosso modo que não vão se construir mais escolas públicas, não vão investir mais em educação de qualidade e, por conseguinte, nos profissionais. E a mesma coisa na saúde. E na educação, que é a nossa área, que é o nosso ponto principal aqui, isso é muito grave, porque o que a gente quer é que a população, a sociedade, tenha acesso à educação pública gratuita de qualidade. E a educação privada seja uma opção a essa educação pública de qualidade. O que está se invertendo. Então o risco é de um sucateamento. E aí cai a qualidade também. Então é um processo, um efeito dominó, prejudicial, que a gente hoje não consegue nem prever a repercussão disso a médio e longo prazo. Nós vivemos nos últimos anos uma grande política do governo federal, principalmente no sentido de ampliar a educação pública, universidades públicas, escolas técnicas, as conferências de educação, a criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, enfim, um conjunto de ações que vinham numa perspectiva de melhorar a educação pública. Com o golpe estabelecido há seis meses atrás, o que nós estamos vendo é um avanço muito forte do setor privado. A educação é uma questão básica, é uma questão fundamental. A linha deles é caminhar para a privatização da educação. É o contrário do que vinha se trabalhando, que era exatamente uma educação gratuita, que servisse a todos, e que praticamente as oportunidades de educação fossem exatamente para a totalidade da população. A indicação do novo ministro do MEC é uma pessoa vinculada às escolas privadas, tanto que ele já demitiu o conselho, que era um conselho mais progressista, e todos os membros que ele está indicando são pessoas ligadas à mercantilização do ensino, esses grandes monopólios que nós temos hoje aqui, infelizmente, no Brasil. O nosso entendimento, ele vai no contrário disso que nós discutimos e que nós achamos que é correto, que é uma educação compromissada com o projeto de nação soberano, uma educação democrática e uma educação que tenha uma prioridade, que é a emancipação dos estudantes, a emancipação do país, a emancipação da nossa sociedade. Eu acredito que não existe um projeto de nação, um projeto de país, sem um projeto de educação, porque a educação está vinculada à ciência, à tecnologia, à produção de conhecimentos em todas as áreas. Então, se nós não tivermos a capacidade de construir uma educação vinculada ao desenvolvimento nacional, e não só ao desenvolvimento nacional, mas ao desenvolvimento social, nós não construiremos uma nação verdadeira. Música Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei com o objetivo de proibir a discussão no ambiente escolar de temas como política, gênero e sexualidade. A proposta, conhecida como Escola Sem Partido, preocupa educadores e foi discutida durante o Encontro Nacional de Educação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, realizado nesta semana em Belo Horizonte. Nós entendemos que Escola Sem Partido representa a implementação, a tentativa de implementar uma ideologia que nós não concordamos, porque nós sabemos que ter ou não partido é uma decisão individual, é uma prerrogativa individual, mas que nós não podemos nos enganar, que por trás do projeto Escola Sem Partido, tem partidos de direita que não concordam com o avanço da classe trabalhadora, com o avanço de uma educação emancipadora. Não basta saber ler mecanicamente, Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire Quem é Eva? Onde ela mora? Como a uva é produzida? Quem lucra com a produção da uva? Quais são os direitos de Eva? Por que não querem que Eva conheça sua história? O que está sendo negado a Eva? O que está sendo negado a Eva? O que está sendo negado a Eva? Escola Sem Partido é uma tentativa de trazer para o Brasil um movimento que fracassou na Inglaterra e nos Estados Unidos, que pede que não se discuta política dentro da sala de aula. Mais do que isso, que não se discuta questões ideológicas, que não se discuta conteúdos que levem a um confronto moral com os pais. Então, se vocês imaginam a seguinte situação, um professor chega numa sala de aula e precisa ensinar sobre a evolução das espécies. E ele vai ter que confrontar o criacionismo, que é uma perspectiva religiosa, e o evolucionismo, que é uma perspectiva biológica, que é uma teoria geral e que, como teoria, não se tem total certeza de que corresponde a uma realidade, mas é aquilo que existe de mais próximo do que o ser humano descobriu em termos de evidências científicas. E o professor que apresentar o evolucionismo pode ofender um aluno que vem de uma família evangélica, uma família que tem a ideia da Bíblia como sendo o livro da verdade. O resultado disso é que o Brasil, se seguir na Escola Sem Partido, se aprovar esse projeto de lei, se implementar esse projeto de lei, que, na minha opinião, isso nunca vai acontecer porque ele é claramente inconstitucional, o resultado é que a gente vai ter uma educação que já não vai bem, mas que vai ser extremamente medíocre. A CIDADE NO BRASIL Preciso ser melhor do que eu era ontem, do que eu era antes, do que eu posso ser. Vai ser uma educação que desrespeita a construção do conhecimento, que desrespeita a liberdade do professor de expressar, principalmente desrespeita aquilo que, desde a Idade Média, a educação vem desenvolvendo como um princípio fundamental, que é a liberdade de cátedra. Então, Escola Sem Partido, na prática, é uma escola sem educação, uma escola sem cultura, uma escola sem valores, uma escola pautada por um conteudismo medíocre, completamente alheio à questão pedagógica. Quem olha para esse projeto, pensa que Escola Sem Partido é um projeto que está vindo para poder respeitar, respeitar as culturas, respeitar o que está acontecendo. E a gente viu que esse projeto, ele não quer que a gente lide tanto com a religião quanto com a política. E não é isso que eu acho que vai ajudar a gente a respeitar as outras culturas, as outras coisas que estão acontecendo. A questão da política, da gente não poder discutir o que está acontecendo, é quase o que acontecia na ditadura militar. E isso é muito agressivo, é muito... é horrível. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Lembre-se que nós passamos por um período de regime militar que fomos completamente exceceados. Aquela geração foi uma geração prejudicada. E nós estamos vendo a história se repetir com a outra roupagem. Nós não concordaremos que a criança não tem o direito do livre pensamento, de expressar o que ela pensa, o que ele pensa. Nós não desconhecemos que o ensino médio precisa de uma reforma. Ele precisa de uma reforma. Mas não na forma como o governo golpista de termo vem colocando. Quer dizer, faz uma reforma de cima para baixo, sem discutir com os principais atores do processo educativo, que são professores e estudantes. Então deixa de fora uma parte importante dessa... da sociedade, nesse debate. E aí, infelizmente, a gente tem uma perspectiva de uma reforma que segrega, que diferencia. É uma reforma que coloca de novo nessa perspectiva de Brasil, onde nós temos a educação para poucos de qualidade e para muitos sem nenhuma qualidade. Eu penso que, assim, toda a sociedade inteira tem que ter o direito de opinar contra ou a favor de todos os projetos de lei. E o que está acontecendo agora, eles não perguntaram para a sociedade. Eles não perguntaram o que a gente acha, se a gente tem importância com isso, se vai nos prejudicar em alguma coisa. E eles estão pressionando muito adolescentes, jovens, para o mercado de trabalho, para serem jovens alienados, para fazer o que os empresários querem. Nós temos, inclusive, no Brasil inteiro, uma grande demonstração de unidade, de força, de coragem, que são dos estudantes. As ocupações, elas foram fundamentais para abrir um debate social. Nós estávamos aí com a reforma apenas sendo um processo de discussão na educação, principalmente com os professores, e os estudantes colocam esse debate para toda a sociedade quando fazem as ocupações. Foram inúmeras ocupações extremamente importantes para os estudantes, porque foi um marco nessa discussão da gestão, inclusive das escolas, que os estudantes fizeram uma escola dentro da escola. Isso realmente mudou a realidade, não só do dia a dia deles, mas do dia a dia da escola. Eles demonstraram que sabem o que eles querem para o ensino médio, sabem o que eles querem para a escola pública. Vocês estão invadindo o nosso disfarço, não tem dinheiro. Vocês têm mandato? Vocês estão com mandato? Vocês têm algum mandato para invadir? Não tem, então dá licença. Música Música As manifestações do bloco de resistência, as manifestações populares, não foram cobertas pela mídia. Nós tivemos durante o ano de 2015, 2016, uma ocupação de resistência muito forte dos alunos do ensino médio e do ensino superior também. Muitos universitários ocuparam escolas e universidades como forma de resistência contra o desmonte da educação. Muitos secundaristas em luta! Muitos secundaristas em luta! Existimos uma oficialização! Existimos uma oficialização! Na proposta do governo! Na proposta do governo! Eu diria que o ano 2017 é um ano em que o país poderá novamente resgatar a sua autoestima, resgatar a sua capacidade de construção democrática e apontar o futuro, ou nós poderemos cair num buraco, cair numa situação onde nós levaremos décadas para recuperar. A perspectiva para 2017 é muita luta e com certeza nós vamos à luta e vamos vencer. A rua é nossa O povo vai resistir 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 Ocupo vai existir Ocupo vai existir Ocupo vai existir Ocupo vai existir